Bola com Tovar, Tovar pela metade do terreno. Tudo bem. Senta o negócio. Atenção, ocorreu um sério acidente envolvendo dois carros. Resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Bem, esse tipo de informação, nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos. Mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que nosso trabalho prosiga. A partir desse momento, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba, hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária. Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão aqui do Beira-Rio.